Olá, boas noites. Eu se chamo Paulo Conceição e subscrevo o meu canal. Hoje vou falar aqui muito rapidamente porque já tenho aqui um jantar à minha espera e eu estou hoje um bocadinho com fome. Chama-se fome. Então o que é que eu vou falar? Tenho aqui um vinho rosé bastante interessante, da Adega Única de Lagoa. É o vinho da entrada deles. Chama-se Afonso Terceiro. Não sei se já ouviram falar. Acaba de ser um vinho de mesa, rosé, bastante interessante, agradável, bastante aromático. Claro que eu já tenho um preferido no Algarve neste momento e vocês já saberão e já devem ter ouvido falar várias vezes que eu já disse. É o mito. Este não tem nada a ver com o mito, mas sinceramente é um vinho bastante interessante. Para vinho Algarveu está muito bem, para vinho rosé agradável. É uma boa experiência. Estamos a falar de vinhos diferentes, valores de completamente diferentes. Nem pouco mais ou menos não podemos comparar um mito com o Afonso Terceiro. Um é vinho de entrada, o outro é um vinho prémio. Por isso é que ganhou uma medalha agora no último concurso. Mas, mito é mito. Adega da Tapada da Torre. Bastante interessante, vale a pena. Agora este, para o valor, preço, para o preço que tem, para o preço de qualidade, está muito bom, vale a pena e aconselho. Agora o prémio que eu gosto, sim senhora, é o Alvormito. São coisas diferentes, mas este está muito interessante, aconselho. Eu hoje vou comer aqui com um esparguete e um bifinho de peru. E acho que se cheira bem que tenho aqui a Mia a dizer que também quero um bocadinho. Bom, aguardo o próximo vídeo. Espero que subscrevam o canal e voltaremos-nos a encontrar, se Deus quiser e se nós cá estivermos. Se não estivermos, aproveitemos até enquanto estamos cá. Bom, hoje vou aproveitar a minha folga, vou aproveitar o meu jantar. Um abraço e até à próxima. Subscrevam o meu canal. Paulo Conceição. Um abraço e até a próxima.